E agora isso aqui da Honda Eco-Sul com muita promoção, sabadão aqui pela Rede Massa, bom dia André! Bom dia Darta, é isso aí pessoal, você tá acostumado já a ver Eco-Sul aqui no Darta? Então não se esqueça, o melhor lugar pra você comprar sua moto Honda, peças, acessórios, o que você precisar do universo Honda, Honda Eco-Sul, a melhor funcionária de Curitiba, o atendimento aqui é diferenciado, aqui você não vem ser nosso cliente, vem ser nosso amigo, o que você precisar, você pode aparecer. E hoje Darta, promoções imperdíveis, tá? Você que tá vendo aí, preste muita atenção, você vai ver motos de primeira qualidade com preço que não dá pra acreditar, Darta, é muita economia, é muita economia. E tá chegando moto aí. Tá chegando promoção, e já tem um vendedor aqui de moto, vou fazer um test drive na moto aqui, show de bola, olha que bacana essa PC-X, uma super oferta aqui, né André? É isso aí, PC-X tá com a promoção da Honda, essa moto baixou mais de 2 mil reais aí no preço, ela tá custando hoje 10.800, Darta, é muito barato, parcelinhas facilitadas pra você. Com certeza é muito barato, bom dia Henrique, tudo bem? Bom dia Darta, beleza? Tem muita promoção, né? Tem muita promoção, trouxe uma aqui fresquinha pro nosso cliente aí, cliente que vem acompanhando o nosso trabalho, é Honda PC-X, a moto mais vendida no Brasil na atualidade, é preço de fábrica 10.800, nós temos todas as cores na pronta entrega, Darta. 10.800 reais e pega sua moto de entrada, gente, sua moto usada, pega de entrada, né? Pega de entrada a moto usada, pega uma outra marcas, carta de crédito, então o negócio tá bem tranquilo, Darta. Com certeza, venha hoje, Honda EcoSul, sua paixão em duas rodas, e tem aquela parcelinha que você tá buscando, parcelinha de 2,99 sem entrada. Tem moto com parcela a partir de 2,99 sem entrada, Darta, temos a entrada facilitada, aprovação de crédito facilitada, então é só vir pra EcoSul que nós vamos garantir o melhor negócio. Com certeza, dá uma olhada aqui nessas bis, gente, olha que bonita, tem várias cores de bis aqui com promoção. Bis, 110 cilindradas, Darta, parcelinha de 330 reais sem entrada, 330 reais sem entrada, essa moto 2017. É muito barato e tem mais promoção, tem mais oferta de motos aqui, olha que barato. CG, tem toda a linha CG, 160 cilindradas, tem a Titan 160 cilindradas, essa moto linda, 2017, pequena entrada e parcelinha de 3,89, pequena entrada, você sai de Titan 160, 2017, em 3,89 com uma pequena entradinha. Uma pequena entrada, liga agora, faça sua ficha por telefone, muita promoção, tem promoção também da XRE300, gente, uma off-road pra você com promoção aqui hoje, aqui na Honda. XRE 190, pra você que ligar agora, eu faço essa moto aí, 16,190, tem nessa moto, 16,190 nessa moto ainda aí, Darta, tem alguns modelos nesse preço ainda aí. Viu só, gente, é muita promoção, vem aonde, Honda Ecosu, é muita oferta pra você e mais promoção, olha a Twister. Twister 2017 também, tem ela na verdade em 3 cores, tem na vermelha, tem na preta, tem na branca também, todo o estoque é pronta entrega, Darta 2017, moto com uma pequena entrada, parcela de 4,99, pequena entrada e parcela de 4,99 nessa moto. Liga agora, faça sua ficha por telefone, muita promoção, Carlos André, é muita oferta aqui, né? Darta, voltei só pra dar um recado pro nosso cliente, presta atenção, acabei de fechar com a Honda um novo lote de motos, é isso mesmo, nosso estoque é o mais completo de Curitiba, e acabei de falar com a Honda, comprei um lote enorme, tá chegando um monte de moto pra gente, pessoal, quer sua moto a pronta entrega? Procura aqui na Honda Ecosu. É hoje, faça sua ficha agora por telefone e aproveita, hein, gente, fazendo a ficha, aprovando a ficha, a equipe da Ecosu já entrega a moto na hora, né? Na hora, é super rápido, fala com o Henricão aí, fala com a equipe, que você sai de moto zero. Com certeza, e é a Honda, é a Honda Dream também, olha a promoção aqui da Africa Dream, uma super oferta. Isso aí, Darta, a Honda Africa Twin, lendária Africa Twin, né? Essa moto completa, Darta, ela tem dois modelos, né? Ela com bagageiros e tem ela também, tem todas as motos a pronta entrega, tem o taxa especial dessa moto no banco Honda, então o pessoal liga pra cá, manda um WhatsApp, que a gente vai fazer a melhor negociação pra você, com certeza. E olha a promoção da Start, uma super oferta e a parcela muito barata. CG 160 Start, parcelinha sem entrada, parcela de 319 sem entrada, 160 cilindradas e partida elétrica CG 160. Sem entrada, Darta. Sem entrada, gente, tem a promoção da FAN também. FAN 160 também em 2017, moto mais completinha, roda de liga leve, freio a disco, vai um capacete de brinde também, três anos de garantia, sem entrada 379, sem entrada 379 nessa moto, Darta. Liga agora, faça a ficha por telefone, tem mais promoção, quer uma parcela barata? Olha a parcela barata. Eu tenho a FAN, se tem 25, a moto, uma moto que a Honda tem vendido muito, e nós temos vendido muito essa moto. Parcelinha de 299, sem entrada, é só fazer a ficha pelo WhatsApp, pelo telefone, você sai de moto zero, só não sai de moto se não quiser. Com certeza, então atitude. Liga agora, faça a ficha por telefone, venha direto aqui conhecer as motos, que tem muita promoção, entrega já a sua moto, que a avaliação é feita na hora. Fazemos avaliação na hora, a gente tá na Avenida Batel, entre Ângelo Sampaio e Bento Viana, a melhor avaliação no mercado, tem uma equipe pronta para atender você a qualquer momento. Com certeza, vem pra cá, é muita promoção.